Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitinhô e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Vem, 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 vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Isso mesmo, Márcio! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo, não me abandone! Que o Senhor nos abençoe nessa nova semana de informação, vem comigo! Segunda-feira, 25 de setembro, e se contar direitinho, é essa semana que termina esse mês? Nosso Deus! O ano tá passando rápido, né, diretor? É, mês que vem alguém vai ficar mais velho aí! Eu não sei quem sou! Segunda, 25 de setembro de 2023, e o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera, mostrando aí, ó! Ali em Minas Gerais, né? É, com foco aí nas obras de sondagem do mergulhão, é! E aí, a prefeitura divulgou aí, né, vai ter um novo viaduto, viaduto 1 elevado, né? Ó, vai ficar que nem capital, 1 elevado! E aí, a turma tá fazendo o desvio nessa rota, quem vai passar, acessar o centro da cidade, precisa passar ali naquela pista que tá à direita do vídeo aqui, ó! Vira ali, passa, vem que tá dividido ali, vai entrar na Antoniette Fernandes, pegar um pedacinho da Cacique, sair na Tupirambás, sair lá embaixo, na Avenida Tancredo Neves, pra acessar o viaduto que passa pro bairro São Pedro, e aí sim, retomar 7 de setembro pra vir pro centro da cidade, é! Tem outra opção, né? Passar direto na Tancredo Neves, sair lá em cima lá, sair lá na antiga Praça Valdinelli, chamada Praça 15 de Novembro, Viva o Mergulhão! É, estranha aí, esse aborrecimento, vai vir a obra boa aí pra dar mais mobilidade nesse lugar aí, aí é minha área, hein? A direita ali é o carapa! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros Vila Bretas e São Paulo, que sol é esse, minha! Meu diretor, se eu venho de bairro aqui hoje, diretor, misericórdia, né? Quem vê o Tomás daqui a pouco tá saindo de casa, né? Pra vir pegar o turno da tarde aí, ele vem de bairro aqui também, bermudinha, o sol tá rachando, menino! Viva Vila Bretas e São Paulo! Viva Governador Valadares! A temperatura pode chegar, atenção senhoras e senhores, é, a temperatura pode chegar a 38 graus! O que que é isso? É, a umidade relativa do avariio é entre 18 e 95%, então tome água, tome água! Come fruta, evite comer gordura, tem gorduroso! Vão comer comida leve, saladinha, né diretor? Bastante fruta, bastante água pra ficar em dia, né? Com a saúde aí, ó! Viva Valadares, o Leste, o Nordeste e o Minas, vem comigo porque tem informação no ar! Ó, o Iubalai tá cheio, ó!